Falar do mercado livre de energia, que é um ambiente competitivo de negócios de energia elétrica em que os participantes podem negociar livremente todas as condições comerciais. Aqui em Mato Grosso, sua modalidade está disponível para clientes e também os consumidores de média e também de alta tensão. Vamos entender um pouquinho mais na reportagem do BORMS. O mercado livre de energia, que é uma realidade nos países mais desenvolvidos, chegou também ao Brasil. E agora os clientes de média e alta tensão podem escolher o fornecedor de energia. Ele é muito promissor no Brasil inteiro. Eu acho que quando a gente fala de mercado livre e o objetivo de buscar os comercializadores de energia, nós estamos falando de competitividade. Então, qual é o empresário que não quer aumentar a competitividade do seu produto? Então, tudo que a gente que é empresário, a gente está todo dia buscando soluções, novas tecnologias para que o nosso produto chegue de forma eficiente e mais barata ao cliente. O Mato Grosso do Sul é um estado exportador, então tem um potencial muito grande. A gente acredita muito nesse produto e acredita muito na reenergiza aqui no nosso estado. No Brasil, aproximadamente 17 mil consumidores já fizeram a solicitação para o mercado livre. Em Mato Grosso do Sul, mais de 180 unidades consumidoras sinalizaram pela migração. E a Energiza, por meio da reenergiza, está pronta para atender os clientes do chamado Grupo A, de média e alta tensão. A adesão à modalidade pode resultar em uma economia de até 30% na conta de luz. Desde o dia 1º de janeiro, todos os clientes que estão ligados na distribuidora na média e alta tensão podem ir para o mercado livre. O que isso significa? E clientes que normalmente têm uma conta entre 5, 7 mil iniciais já poderiam nos procurar e conhecer todos os benefícios do mercado livre. Via de regra, o que a gente está oferecendo? Um desconto na tarifa de energia, tornando, obviamente, barateando a conta e dando mais competitividade para os negócios. Além de entregar energia renovável e toda a segurança e qualidade na distribuição já reconhecida através do Grupo Energiza. Entre as montagens do mercado livre, podemos destacar economia na conta de energia, previsibilidade de preço e escolha da fonte de energia. O exportador, para que ele tenha o seu produto nas prateleiras da Europa, da América do Norte e da Ásia, ele vai precisar apagar as suas pegadas de carbono. Então, para esse produtor ter uma energia certificada, ter uma energia que tenha um certificado que venha de fontes renováveis, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante. A Energiza também oferece essa solução. Então, ela oferece uma solução via comercialização de energia, onde ela emite um certificado internacional garantindo que você está consumindo uma energia renovável e, sem dúvida nenhuma, vai facilitar com que o seu produto chegue às prateleiras da Europa e da América do Norte. A estimativa da concessionária de energia é que este modelo de consumo esteja disponível a todos os consumidores a partir de 2026. Obrigado. 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 Obrigado.